Hoje nós temos a honra de receber o professor Paulo Wilton da Luz Câmara para uma sessão de perguntas. Professor, inicialmente eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade em nos receber e também para fazer um pequeno disclosure da nossa entrevista. A nossa entrevista vai ser distribuída sobre uma licença Creative Commons, ela é pública. A transcrição da nossa entrevista em português vai ser publicada pelo periódico Tchê Química e em inglês pelo Southern Journal of Sciences. Nós também vamos compartilhar a nossa entrevista com uma televisão parceira nossa. Professor, inicialmente eu gostaria de pedir para o senhor fazer uma apresentação sua e uma breve, um breve histórico da sua carreira. Ok. Antes de mais nada, eu quero agradecer a atenção. É uma honra estar conversando com você, em razão dos objetivos da nossa conversa. Chegaremos a um ponto maior. Então, é o seguinte, meu nome é Paulo Wilton Câmara, eu sou professor adjunto na Universidade de Vassouras, eu sou coordenador geral da pós-graduação Lato Senso e sou vice-coordenador do mestrado em Ciências Ambientais, do qual eu também faço parte do corpo docente. A minha área de formação, a minha formação é em administração, o meu mestrado é dentro da área, no caminho da administração, em planejamento e negócios, planejamento estratégico e negócios. O doutorado é na área de ciência política e o pós-doutorado na área de base industrial de defesa. Esse nome vem por conta do programa que foi realizado na SM. E eu tenho aí uns 30, e gostaria nem de falar isso, não. Eu tenho aí uns 35 anos, mais ou menos, de vivência. Experiência é outra coisa, de vivência. De vivência na área docente e também no meio corporativo, onde eu trabalhei em várias empresas, empresas como Coca-Cola, Pepsi-Cola, Philip Morris, IBM e tudo mais. Nessa parte, professor, nessa parte da sua experiência no setor privado, IBM, Pepsi, Coca, Philip Morris, como que essa vivência no setor corporativo influencia a sua atuação como professor e pesquisador? Luiz, primeiro, eu não acredito, não sei se por uma questão da própria vivência, mas eu não acredito em discussão de conhecimento, de pesquisa, pesquisa menos um pouco, mas a docência em si e, obviamente, dependendo do tipo de assunto, da disciplina, do campo, da área, etc. Mas eu não acredito que a gente possa realizar isso com firmeza, com um direcionamento adequado, se a gente não tem a prática do negócio. Isso aí é a minha cabeça e isso aí ninguém muda. E eu vejo o seguinte, o que eu aprendi, e continuo aprendendo, claro, o que eu aprendi até hoje no meio corporativo, nas empresas nas quais eu trabalhei, começando, obviamente, não por cargos ou funções executivas, mas a partir de um tempo, sim. Tudo, tudo, absolutamente tudo que eu trabalhei, que eu vi, eu trabalhei com vendas, trabalhei com operação, trabalhei com planejamento, eu só não me meti na área financeira e de produção. O resto, marketing, etc. E, olha, sem sombra de dúvida, tudo isso eu usei e continuo usando. E eu costumo dizer ainda para os meus alunos, inclusive, eu digo para eles, quando eu vou me referir a exemplo, etc., eu digo para eles, olha só, vocês desculpem por eu utilizar os meus exemplos, mas é porque os meus eu sei até os, eu conheço até os mínimos detalhes e posso responder qualquer pergunta sobre qualquer um deles. Já os exemplos de terceiros, os exemplos outros, é aquilo que está escrito, é aquilo que a gente ouviu, etc. É por aí. Mas não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. me ajudaram e me ajudam, me ajudou e me ajuda muito a minha passagem pela vida corporativa. Atualmente, eu estou praticamente voltado à docência, estou praticamente voltado à área acadêmica, que, na verdade, é o que a gente, é o que nos toca, né? É o que nos embala. Perfeito. Professor, partindo para a nossa segunda questão, no seu doutorado, o senhor abordou a questão por que o Brasil não tem uma política de empreendedorismo? Passados alguns anos, desde a conclusão da sua tese, como o senhor avalia a evolução das políticas públicas de empreendedorismo no Brasil? Luiz, eu tenho percebido que tem acontecido uma relativa melhora, naturalmente, em razão do tempo, e melhor ou maior esforço dos órgãos envolvidos nisso. E aí eu destaco o próprio SEBRAE, que é, no meu entendimento, é o órgão mais, por questão institucional, é ele mesmo, mas poderia não ser? Poderia ser só no papel e não acontecer? Não, ele funciona. Ele funciona. Funciona. O SEBRAE tem funcionado e tem... Eu já briguei muito durante o tempo que eu estive prestando serviço, eram serviços ad hoc, eu não trabalhei no SEBRAE, eu trabalhei para o SEBRAE, eu fazia trabalhos específicos de acordo com a necessidade, etc., com a especificidade e tudo mais. Mas, então, eu acho que isso daí vem melhorando, eu acho que isso vem melhorando no tempo, vem melhorando no tempo, embora, embora seja muito tempo, seja muito tempo. Nós podíamos já, nós, digo nós, Brasil, nós, governo, nós, sociedade, nós, enfim, poderíamos já estar muito mais adiantados nisso, se não fossem alguns reveses que a gente continua sofrendo no meio desse caminho que atrapalha um pouco aí. Mas o problema principal, o que eu vejo é o seguinte, o problema principal continua. que, no meu entendimento, e desde quando nós começamos a fazer, a pesquisar, a evoluir nesse tema, o que eu vi foi o seguinte, que as conclusões, uma das conclusões que eu cheguei e que é o problema, que eu considero o problema principal, é a carência de conhecimento mais específico por parte dos órgãos. Então, eu estava dizendo que, eu noto uma falta que eu considero um problema principal, é a falta de conhecimento específico, ou seja, prático, com relação às ações gerais desenvolvidas para a classe de empresas de médio e pequeno porte e etc. Ou seja, necessidades específicas, como eu digo o seguinte, nós temos empresas de pequeno porte, de médio porte, microempresas etc. Cada uma, cada um, cada um grupo desse aí tem necessidades específicas. E dentro dessas necessidades, dentro dessas necessidades específicas por grupo, existem os momentos diferentes. Por exemplo, nem todas as empresas, sejam elas em que grupo estiverem, nem todas as empresas necessitam, por exemplo, de dinheiro. Ah, não, mas dinheiro é bom para todo mundo. Sim, dinheiro é bom para todo mundo. Mas nem sempre o problema naquele momento, daquela empresa, é uma questão de crédito. Muitas vezes o problema daquela empresa ali é uma, por exemplo, é um apoio, um suporte legal, por exemplo, conhecimento específico, enfim, são várias coisas. E o que eu vejo é o seguinte, as ações são colocadas, ofertadas, como se tudo fosse a mesma coisa. Esse entendimento eu ainda acho que complica um pouco o direcionamento, a elaboração de políticas públicas dentro desse caminho aí. Perfeito, professor. Vou passar para a nossa próxima pergunta. O senhor coordenou incubadoras de empresas na Unisuan e na Universidade Severino Sombra, atual Universidade de Vassouras. Qual a importância das incubadoras para fomentar o empreendedorismo e a inovação? Luiz, incubadoras, eu sou até suspeito, porque eu adoro esse negócio, mas incubadoras eu acho que são ferramentas interessantes, necessárias e que auxiliam muito, desde que sejam bem direcionadas, bem organizadas. A nossa preocupação é trazer da sala de aula para o mercado, trazer aquilo que a gente conversa nas salas de aula, etc., trazer isso para o mercado. E as incubadoras, repetindo, desde que sejam organizadas, bem direcionadas, etc., elas com certeza, sem sombra de dúvida, elas são ferramentas muito adequadas para fomentar, direcionar, auxiliar, identificar, inclusive, essas boas ideias que a gente traz da sala de aula para transformar isso daí, que no final é o objetivo primeiro de qualquer incubador, é transformar ideias em negócio. É por aí. Então, eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida sobre a importância dessas ferramentas no ensino, na propagação dos negócios. Na parte de incubadoras, professor, quais as melhores recordações que o senhor tem? De repente, até sem citar nomes, mas os cases de sucesso, um ou dois, que o senhor lembra? A gente tem... Essa me faz lembrar, porque eu vi uma duplicidade disso em São Paulo, e num tempo depois de nós já termos desenvolvido isso na faculdade, na universidade, que se refere a um alarme. No Rio de Janeiro, nós temos um problema sério de segurança, como em qualquer parte do Brasil, mas aqui o negócio está mais esquisito. Então, teve um grupo de alunos, uma equipe de alunos, que construiu, que elaborou um alarme dentro dos ônibus para identificar para fora do ônibus que o ônibus estava sendo assaltado. Eu achei aquilo muito interessante, muito interessante. Foi, embora não seja alguma coisa assim de grande esplendor, mas foi um negócio assim muito legal. O tempo prático é muito bom. Muito legal, muito legal. Os garotos pensaram, identificaram, pesquisaram, e o negócio deu certo. Muito legal. Perfeito. Me permita passar para a nossa próxima pergunta, professor. Por favor. Nos últimos anos, o senhor tem se dedicado a pesquisas sobre aplicações de energias renováveis no âmbito da defesa. Quais os principais desafios e oportunidades nessa área? Olha só, o meu foco maior está na conscientização, necessidade de maior conscientização, e aproveitamento de espaços físicos para aplicação das tecnologias relativas a isso. principalmente através da solar, da eólica, aquelas que podem ser utilizadas dentro da economia circular, que agora virou, no meu caso específico, virou uma disciplina do meu assunto de bioeconomia. Agora, porque até então, a economia circular, para mim, era o negócio. Até há algum tempo atrás, pouco tempo. Era o negócio, economia circular e tal. Hoje, a economia circular, para mim, virou apenas uma disciplina da parte do curso de bioeconomia. Muito bom. Mas, então, quando a gente fala em reciclagem, quando a gente fala em biomassa, onde a gente utiliza lá vegetais, a gente utiliza resíduos outros, resíduos orgânicos e tudo mais. E aí, o que acontece aí? Nós vemos instituições, nós falamos na área de defesa, né? Nós vemos instituições, instituições militares com grandes espaços, grandes espaços físicos que poderiam ser utilizados, poderiam ser aproveitados para o desenvolvimento dessas tecnologias, etc. Ok. Onde é que está o problema? O problema principal está na conscientização e na política. Na política organizacional. Na política organizacional. A gente vê, por exemplo, apenas uma parte do exemplo, a gente vê comandantes de unidades que passam dois anos nas unidades. E, muitas vezes, ele não pode, não tem nem tempo de desenvolver alguma coisa. Dois anos é pouco tempo. muito pouco tempo. Às vezes, a gente consegue visualizar ações nessa direção e tal, não sei o quê, que esbarram em... Aí estou falando lá de cima, né? Esbarram. Por que não? Por que o orçamento? Por que isso? Por que aquilo? Ou seja, no final da história, é um binômio. é política e conscientização. Eu vejo dessa forma. Perfeito. Professor, como coordenador geral de pós-graduação Lato Senso da Universidade de Baçouras, quais inovações o senhor pretende implementar nos cursos sob sua gestão? Luiz, ultimamente, eu ganhei mais um presente, que são os cursos livres também, que foram incorporados à coordenação de pós-graduação. Eu estou com... Eu deixei a coordenação no curso de administração no nosso campo de Maricá e fui trazido para Vassouras para assumir a coordenação de pós-graduação. E a primeira tarefa foi no sentido de reestruturar. Primeira tarefa no sentido de reestruturar e reestrutura sobre todos os aspectos. Física, organizacional, na área de pessoal, na área de recursos humanos, na área de capacitação das próprias pessoas. Enfim, foi muito tempo empregado nisso daí e, obviamente, não chegamos ao fim, claro, mas já estamos em cima do trilho. Graças a Deus, já estamos em cima do trilho. Bom, dentro desse... Dentro desse caminho, eu sempre dei muito valor à educação continuada, ao conceito de educação continuada. Então, uma coisa que eu estou trabalhando mais... com mais preocupação, com mais afinco, é a conexão entre a graduação, a pós-graduação lato e o mestrado, começando lá com os cursos livres. Então, a conexão geral, ela compreende os cursos livres, a graduação, a pós-graduação, mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado é um pouco mais complicado da gente chegar, porque tem muito mais outras coisas que você conhece melhor do que eu. É um caminho bem árduo, para a conta que é um caminho. É, bem árduo. E bem árduo, e não estão sob a minha batuta, vamos dizer assim. Sim. Vamos lá, é um negócio muito mais institucional, não é? Sim. Mas, dentro dessa área de cursos livres e curso de pós-graduação, a gente tem total autonomia. Total autonomia, nós temos trabalhado nessa direção, nessa conexão, mostrando o que a gente tem em pós-graduação, no Lato Censo, o que a gente tem em cursos livres e mostrando, mostrando, através de conversas e reuniões constantes com o supervisor, com coordenadores, professores, alunos até, mostrando isso daí, mostrando que, e você sabe disso também, melhor do que eu, seja o melhor curso que for, na melhor instituição que possa existir, um aluno nunca vai sair, vai terminar um curso de graduação com todo o conhecimento, com todas as habilidades, mostrando que a gente precisa calçar esse desenvolvimento da graduação através da oferta desses cursos livres, através da oferta da pós-graduação, com relação às ciências ambientais, nós já estamos muito nesse caminho, porque é um mestrado que já existe, então, nós estamos trabalhando muito, muito nesse caminho, ou seja, criando cursos de, cursos livres, colocando disciplinas, porque eu não tenho o curso especificamente na graduação, mas eu tenho disciplinas voltadas ao assunto, eu tenho disciplina de economia circular, tenho disciplina de bioeconomia, tenho disciplina de sustentabilidade, e por aí vai, então, eu vou juntando, nós buscamos juntar essas coisas todas para criar um caminho nesse negócio aí. Ok, a gente tem encontro, inclusive, vamos ter agora, em outubro, o encontro de egressos da universidade, nós temos lá um centro de convenções muito bom, você conhece, Vassoura? Fui uma vez. Nós estamos fazendo aí, olha, esse encontro de egressos tem por objetivo trazer esses egressos para dentro do nosso trabalho, a gente tem aplicação, forçando o desenvolvimento de pesquisas em algumas disciplinas, por exemplo, o TCC, eu transformei o TCC em TFC, ou seja, Projeto Finalístico de Curso, isso daí leva para uma apresentação de produto, prestigiando a inovação e por aí vai. Então, estamos acabando, em alguns já acabamos, em alguns cursos já acabamos, com aquele tradicional TCC, aquele negócio, vamos botar isso para funcionar e tal, e aí entra também o auxílio da incubadora, buscando capturar esses melhores potenciais para que isso vire negócio ao final. A gente tem aí, estamos fazendo, eu já trabalho assim há muito tempo e lá na universidade não é diferente, eu trabalho muito com a gestão compartilhada no sentido de envolver todos os funcionários, todos, sem exceção, todos os funcionários, até nas decisões maiores do negócio. É óbvio que a gente tem sempre o peso maior, mas isso daí contribui também para a melhoria de conhecimento, de postura, de capacitação, de, enfim, do trabalho. A gente tem alguns convênios específicos e tal, e buscando permanentemente, colocamos para funcionar um colegiado aberto também com que todo mundo se manifesta e o colegiado valendo de verdade o que é difícil da gente encontrar em cursos de lato senso, em curso de pós-graduação. aqui o negócio está funcionando, já começou a funcionar. E abertura é isso, basicamente é isso daí. A gente está buscando entender melhor esse mercado, nós entramos, eu estou lançando agora ainda no final, está previsto para o dia 30 de agosto, nós estamos lançando aqui a pós-graduação em EAD. Exatamente. Professor, tenho duas perguntas para te falar, para fazer para o senhor. Pode. Faz quanto tempo que o senhor veio de Maricá para Vassouras? Dois anos. É recente? E na parte de planejamento futuro do desenvolvimento da instituição, o senhor tem feito um planejamento para quantos anos já? Para dois anos. Para dois anos também? Para dois anos também. É claro que o segundo ano, o segundo ano, ele vai sofrendo. Aliás, o primeiro também, qualquer planejamento tem que... Exato. É planejamento, característica de planejamento. Se não é assim, não é planejamento. Então, eu costumo dizer, para os alunos, inclusive, e tal, e bato na cabeça dos caras, planejamento é flexível, qualquer plano tem que ser flexível, senão não anda. Senão não anda. Então, a gente tem feito, por exemplo, eu fiz o planejamento de 2024, já, e está andando bem, está andando bem, temos nos esforçado, está andando relativamente bem, e eu tenho, para o próximo ano, 2025, eu tenho um esboço, não é um planejamento detalhado, é um esboço, que eu vou alimentando de acordo com o que vai ocorrendo em 2024. De forma que, ao final de 2024, eu terei o planejamento de 2025 pronto. Perfeito. Respondi? Demais, está ótimo. Então, está bom. Professor, continuando. Em 2020, o senhor publicou o livro Ensaio Baseado em Competências, Uma Questão de Resiliência. O senhor poderia explicar o conceito de ensino baseado em competências e como ele pode ser aplicado nos cursos de administração? O que acontece? Esse trabalho chamado Ensino Baseado em Competências, uma questão de resiliência, ele é uma continuação, ele é continuidade de um outro trabalho onde eu fiz junto com um colega, nós falamos sobre se estávamos ou estamos, o título é exatamente isso, estamos entregando o que vendemos? Isso aí surgiu, esse primeiro surgiu de uma análise, surgiu de uma conversa e posterior análise que acabou virando esse trabalho no sentido de que as instituições de ensino dizem o que querem, normal, dizem o que querem, estão vendendo os serviços de educação, ok? E até que ponto esse negócio é verdade ou não é verdade? começou nessa discussão, começou nessa discussão e foi desenvolvido e tal, um trabalho. Esse que você se referiu agora, então, é uma sugestão, é uma sugestão de um modelo de ensino que substitui as disciplinas, aquelas caixinhas de disciplina, tira aquilo do ar e transforma em módulos. Então, o programa, o programa, o programa curricular, a estrutura curricular, ela não é, não segue disciplinas, não segue períodos e disciplinas, ela segue módulos. Ok. Por que isso? Por que isso? É o seguinte, porque eu entendo que, primeiro, a diferença, e não vamos entrar nessa discussão, porque aí vai muito longe também, a diferença entre ensino por competência e ensino baseado em competência, essa diferença é grande. Essa diferença é grande. Ela é separada por uma palavrinha, mas é uma diferença grande. E o que existe de uma maneira geral é o ensino, não para todas, mas para muitas, inclusive, ditas, oficialmente ditas, etc., é o ensino por competência. Ok. Este ensino por competência, a ideia desse trabalho é exatamente substituir o ensino por competência por ensino baseado em competência. Daí, a colocação, a transformação das disciplinas em módulos, etc. Tá. Então, o que acontece? Nesse trabalho, nós chegamos com base nas DCNs da administração, com base em tudo. inclusive pesquisa de campo, conversas com empresários e tudo mais e tal. Nós chegamos à conclusão, ao final, com 13 competências necessárias ao... Estamos falando do administrador. O modelo serve para qualquer curso. O modelo serve para qualquer curso, mas eu estou falando especificamente de administração. O foco no curso de administração. aí fizemos lá, concluímos com 13 competências que nós distribuímos em nove módulos. Nove módulos. E ali, a gente faz num quadro, imagina um quadro, onde, de um lado, estão as competências listadas de 1 a 13 e, ao lado, estão os conhecimentos, conhecimentos necessários, conhecimentos necessários para a aquisição daquela... daquela... competência. naquela competência. Exatamente. E esses conhecimentos, eles estão... eles estão dentro das disciplinas que existem normalmente. Só que a gente não fala mais em disciplina. A gente captura das disciplinas aquilo que é necessário e monta o conhecimento necessário, a aplicação daquilo ali. E isso daí vai numa... numa... numa vivência prática onde a gente inclusive o valor de carga horária praticamente não existe. O valor é a aquisição da competência. Se aquela competência é adquirida em três meses, tudo bem. Se ela é adquirida em seis meses, sete meses, tudo bem. Depende das características, das especificidades, das necessidades que são necessárias para a aquisição, para o trabalho de aquisição com essas competências. e por que surgiu essa ideia? Surgiu pelo seguinte, tecnologia, política, social, essas coisas todas, está tudo correndo muito rapidamente, muito rapidamente. E o que a gente nota é que nem sempre os cursos de administração estão adequados aos programas curriculares, as matrizes curriculares, estão adequadas a isso aí. Até porque, até porque, e principalmente porque, é muito difícil ou é difícil a gente ter uma, duas, três matrizes rodando ao mesmo tempo. é um negócio surreal, né? É complicado. Complicadíssimo. Administrar isso aí é complicado. Então, aí, o que acontece? Existe uma facilitação dessa, e aí é que entra a resiliência, existe uma facilitação nesse entendimento, nesse modelo apresentado, sugerido, existe uma facilidade enorme de manter essa atualização relativa às necessidades de mercado. Necessidades das empresas, necessidades operacionais, etc. Ou seja, as necessidades de mercado elas são muito mais trabalhadas, muito mais direcionadas à solução do que a gente mexer com uma matriz estática. Basicamente, basicamente, em linhas gerais, é isso. Se você tiver interesse, eu te mando até o... Se você tiver a curiosidade... Eu ia perguntar se o livro está disponível para download. Eu mando para você. Professor, partindo para a nossa próxima pergunta. Sua tese de doutorado utilizou o quadro de coalizões de defesa como referencial teórico. O senhor poderia explicar brevemente esse modelo e como ele pode ser útil para analisar as políticas públicas? não só para analisar, porque a análise é que é o nosso problema maior com relação a políticas públicas. Quando eu falo em análise, eu estou falando especificamente em avaliação. o que é que acontece? Para chegar nesse trabalho aí, nesse estudo, eu utilizei o quadro de coalizões de defesa, um modelo, um modelo referencial, que é do Sabatier, de 1999. 1999, 1999, 1999, Sabatier e Genckis, alguma coisa. E ele ali, esse quadro, chamado quadro de coalizões de defesa, ele enfatiza o papel das crenças e dos valores no processo de formulação e mudança, formulação e mudança, e atualização das políticas públicas, identificando, identificação dos grupos, e aí a coisa começa mais ou menos assim. Você tem os provocadores da política, baseado nos problemas, você tem os elaboradores da política, então, o modelo, o modelo identifica os grupos com as suas, os grupos de atores, sejam atores governamentais, públicos ou atores privados, mas, principalmente, atores públicos, porque são aqueles que realmente têm o poder de elaborar a política e implementar e etc. Então, você identifica, começa assim, identifica o problema, identifica esses grupos e estuda as crenças e os valores que esses grupos atribuem àquele assunto. e aí você vai colocando isso tudo num quadro e você vai percebendo e mexendo e comparando etc. e tal para entender essa coisa toda. Bom, quais são as razões, por quais razões um ou vários grupos, na realidade, mais de um, sempre, sempre não, na maioria das vezes, mais de um, e eles também se degladiam com relação a quem vai meter a caneta lá no negócio, né? Exercer o poder. É, exatamente, exatamente isso, exatamente isso. Então, aí a gente chega à conclusão seguinte, por que que não existe, por exemplo, por que que não existe um alinhamento global, um alinhamento total relativo à política industrial? Quando a gente fala em política industrial, nós estamos falando de empreendedorismo, estamos falando de inovação, estamos falando de produção, estamos falando, enfim, estamos falando de mercado, de tudo isso que envolve mercado. Ok. E aí, o que a gente vê é o seguinte, isso tudo, tudo isso que eu acabei de falar, existe, existe, não sei até que ponto todos, mas muito espalhados, muito espalhados, né? E a gente vai buscar, tentar entender por que que isso funciona desse jeito. E é exatamente por isso. Para alguns grupos, um assunto não interessa, interessa para outro, mas aí outro entra também no meio e não, o dono dessa ideia sou eu, os caras ficam brigando por ideias. Bom, no final dessa história, qual é o nosso grande, maior, acho que é maior, Acho que é maior problema. A partir do momento que as políticas são implementadas, etc., nos falta avaliação. Avaliação. Avaliação de... É como um controle, é um processo de controle, né? Avaliação de tempo, avaliação de resultado efetivo, avaliação orçamentária, avaliação... Então, é por aí. Então, esse trabalho, esse trabalho aí do doutorado, ele foi nessa direção, ele foi nessa direção, ajudou bastante para que eu compreendesse melhor, entendesse melhor como é que acontecem essas coisas, na medida em que, dentro da área de inovação, dentro da área de empreendedorismo, a gente também fala disso, não tem jeito, políticas públicas, tá, ok. Mas políticas públicas, e aí, como é que é? Bom, agora, agora, pelo menos, eu tenho ideia. Perfeito. Professor, passando para a nossa próxima pergunta. O senhor tem uma longa experiência como instrutor e consultor do SEBRAE do Rio de Janeiro. Quais os principais desafios enfrentados pelas micro e pequenas empresas brasileiras atualmente? Os problemas atuais, basicamente, são os mesmos problemas antigos, mais antigos. Mudaram os personagens, os problemas... Mudam os atores, é aquele negócio, como minha avó dizia, mudam, mudam o pão, mas moscas estão lá, ou ao contrário, não é? Sim. É isso aí. O que acontece? Primeiro, eu já fiz até um comentário disso aí antes, eu não fui funcionário do SEBRAE, não trabalhei no SEBRAE, eu trabalhei para o SEBRAE, numa situação ad hoc, onde eu fazia análise de plano de negócio e dava alguma instrução sobre isso e alguma consultoria para algumas empresas e tal. O que acontece? Você perguntou sobre desafios, não é? Exatamente. Maiores desafios. é conhecimento e o respectivo aprendizado. Conhecimento e o respectivo aprendizado. É isso aí. Existe uma carência de conhecimento, existe uma carência de conhecimento no público-alvo, no público-alvo, que são os beneficiários diretos da coisa, existe falta de conhecimento. existe. Eu acho que o maior problema, eu acho que o maior problema é esse. E aí, a gente depende das pessoas que, dos atores, né, que moldam essas políticas, esses direcionamentos de conhecimento e tal, dependendo, e nós dependemos do conhecimento específico deles. Por isso que, quando você começou a primeira pergunta lá, eu acho que foi a primeira pergunta, eu acho, sobre a prática, a vivência corporativa e tal. Corporativa sempre mesmo. Exatamente. Isso aí me traz exatamente a esse assunto aqui. Ou seja, você viver, você passar, né, sentir na pele o problema é diferente de você ouvir, escutar, etc, etc, etc. Mais ou menos. Mais ou menos como a teoria do engenheiro de papel, que tem o diploma, mas nunca fez um prédio ou foi numa estrada. Exatamente isso. Eu costumo dizer que existem muitos teóricos na construção de empresas. Exato. Até a gente fazer uma, experimentar o ciclo de vida dela. Exatamente. Exatamente isso. É uma caminhada que não tem preço. Exatamente isso. Professor, estamos chegando na nossa última pergunta. Tá? olhando para o futuro, quais as tendências e inovações que o senhor acredita que terão maior impacto no ensino e na pesquisa na área de administração nos próximos anos? Luiz, não tenho nenhuma dúvida. É o desenvolvimento da tecnologia. Nenhuma dúvida. É a tecnologia. E aí, eu junto isso aí também com o negócio das competências. Olha só. O que existe de novo hoje? O que existe hoje de novo? Como é que eu coloco isso daí? Como é que eu trago isso para dentro do meu currículo? para dentro da minha grade lá, do meu programa de conteúdo, etc. Como é que eu faço isso? Para você trabalhar uma matriz curricular para alterar isso daí, se bem que você pode alterar por dentro da disciplina, tá certo? Conteúdo, você consegue, você não pode mudar, dependendo do tempo, você não pode mudar a disciplina e tal, não sei o quê. Mas até pode mexer no conteúdo, óbvio. E eu dou, e eu sempre dei liberdade aos professores para que eles façam isso. Muda lá para não ficar que nem... Ah, pô, mas olha só. Você já deve ter escutado isso várias vezes. Olha só. Eu tenho... Me foi apresentado um conteúdo aqui, mas isso aqui... Opa, para por aí. O negócio é o seguinte. Me diz aí, vê o que você acha que precisa mudar e me mostra isso aí. A gente discute e, ó, mudamos na hora. E vamos que vamos. Mas, na verdade, é isso. Eu acho que a entrada dessas novas ferramentas tecnológicas, principalmente, atualmente, muito empurradas pela inteligência artificial, o negócio está ficando, o negócio está ficando realmente sério. Mas eu acho que é isso. Eu acho que as maiores mudanças que acontecem, que podem acontecer e que acontecerão e que estão acontecendo no conhecimento de uma forma geral. Nós estamos falando de administração, mas isso é geral, né? Isso é para todo mundo. E aí, é... 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 é agilidade. O que eu tenho visto é o seguinte. A agilidade, a melhor apresentação, o melhor controle, o melhor... Enfim, o melhor trabalho, a melhor gestão que essas ferramentas estão proporcionando. Estão proporcionando. Eu tenho hoje lá uma... uma funcionária que ela aprendeu BI. Aprendeu BI. Ela está fazendo o treinamento, a capacitação dos demais funcionários lá, né? E aí, os caras estão apresentando coisas muito maravilhosas, muito lindas, etc. e tal. E é isso. É gestão. E é... Ferramentas tocadas pela tecnologia. Sem dúvida nenhuma. A inteligência artificial está tendo grande peso. Porque as bases, as bases, as âncoras não vão mudar. As âncoras não vão mudar. Se você falar de planejamento, se você falar... Um exemplo. A boa e velha SWOT. Ó, a SWOT. Ah, mas isso é de 1800 antigamente, cara. Me mostra onde é que está onde não se coloca isso aqui. E vai por aí. Então, as bases continuam as mesmas, mas a forma de fazer, as ferramentas utilizadas para desenvolver essas bases são diferentes. São diferentes, são novas, são sensacionais. Mais ágeis. Sim, sim. A agilidade é um dos pontos principais disso. Incrível. É isso aí. professor, chegamos ao término da nossa entrevista hoje. Em nome dos jornais que a gente vai publicar, eu gostaria de agradecer a disponibilidade que o senhor teve em nos receber. Também em nome de todos os colegas da conferência e esperamos nos ver em novembro. Um bebezinho, né? Muito. Vai ser muito bom. Ok, ok. Luiz, eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre os assuntos que realmente estão na minha cabeça, que me confundem até, e graças a Deus que me confundem. Graças a Deus. Pior se eu tivesse uma certeza sobre cada um. Isso é que não seria legal, né? Mas, tudo bem, eu te agradeço a atenção também. foi uma honra conversar. Estou à disposição de alguma coisa que não tenha ficado totalmente explicado. Foi ótimo, entrevista. Alguma coisa, tá? Fique à vontade, à sua disposição. Muito obrigado, professor. Bom final de estar para o senhor. Para nós. Muito obrigado aí. Um bom fim de semana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.